Prova Brasil, exame avalia a qualidade do ensino no país, inscrições abertas para o programa Ciência Sem Fronteiras, ensino, pesquisa e extensão, o FOP realiza mais uma edição do Encontro de Saberes e veja as oportunidades de emprego na região. Olá! Entre os dias 6 e 8 de novembro, a Universidade Federal de Ouro Preto realiza a quinta edição do Encontro de Saberes. O evento busca ampliar e aprofundar o diálogo entre a UFOP e a comunidade e integrar ensino, pesquisa e extensão. Veja os detalhes. O Encontro de Saberes é organizado em conjunto pelas pró-reitorias de graduação, de pesquisa e pós-graduação e de extensão da UFOP. Este ano foram quase 1.300 trabalhos inscritos para apresentações orais e em pôsteres. E para falar mais sobre o evento, eu converso agora com o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, Valdeir Lopes de Araújo. Olá, professor! Qual o objetivo do Encontro de Saberes? Vitor, o nome do encontro diz muito dos seus objetivos. É justamente reunir as várias modalidades de saberes que são produzidas dentro da universidade com os saberes produzidos na sociedade. Principalmente naquele tripé que caracteriza a universidade, que é a relação pesquisa com a iniciação científica, extensão com a amostra de extensão e graduação com a amostra proativa, que é um projeto importante da UFOP que coloca alunos de graduação apoiando novas metodologias de ensino em sala de aula com o seu professor. Este ano, diversas palestras acontecerão durante o evento. Quais os destaques? Isso! As palestras de abertura e encerramento são particularmente interessantes. A de abertura, logo no dia 6 pela manhã, é de um professor da PUC Minas, que vai falar sobre o pioneiro da antropologia no Brasil, Peter Lund. A de encerramento é de um professor da Escola Ponte, uma escola portuguesa caracterizada por metodologias inovadoras de ensino. Então, são duas palestras que particularmente interessam a um público bastante variado. Diversos minicursos também serão oferecidos? Ainda é possível se inscrever? Com certeza! Nós temos 20 minicursos oferecidos nas mais diversas áreas. A inscrição pelo site está encerrada, mas no dia do evento, no dia 6, as pessoas podem se inscrever no local. E haverá premiação para os trabalhos inscritos, né? Com certeza! As três modalidades, pesquisa, ensino e extensão, nos melhores trabalhos vão receber smartphones. Esse ano a gente escolheu o smartphone justamente por entender que é uma das ferramentas principais que a geração mais jovem, que caracteriza os nossos alunos, se utilizam para produzir conhecimento, para se comunicar com o mundo, para estar cada vez mais próximo da realidade deles. Professor, quem pode participar do evento? É aberto à população da cidade? Ainda é possível fazer inscrição? Com certeza! Assim como os minicursos, qualquer membro da população local pode aparecer no dia 6, procurar a secretaria do evento e fazer a sua inscrição para ter o seu certificado. Ok, obrigado, professor! Outras informações sobre o evento é só acessar o site encontrodesaberes.ufop.br ou ligar na secretaria do encontro no telefone 3559 1368. Entre os dias 11 e 21 de novembro, acontece em todo o país a prova Brasil. O exame avalia a qualidade do ensino e os resultados compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Esse índice é usado para desenvolver e implementar políticas públicas na educação. Este ano, o exame está com uma novidade. Além das provas de português e matemática, os alunos vão resolver questões das áreas de ciências humanas e ciências da natureza. Confira na reportagem. A Ariane, de 11 anos, está no quinto ano do ensino fundamental e vai fazer a prova Brasil. A estudante sabe muito bem o peso que o exame tem para ela e para a escola onde estuda. A prova Brasil vem justamente para testar a gente como nós estamos nas escolas, para isso dar uma boa nota para a escola. A prova Brasil acontece de dois em dois anos e é aplicada em escolas públicas de todo o país, para os alunos do quinto e nono ano do ensino fundamental. O objetivo do exame é avaliar a qualidade do ensino. Vai nos ajudar a medir o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então é uma maneira de a gente diagnosticar como está o ensino ofertado pelo município, no caso específico nosso pelo município, e as ações que nós devemos fazer para melhorar cada vez mais tudo aquilo que nós oferecemos. Este ano o exame está com uma novidade. Além das provas de português e matemática, os alunos do nono ano também vão responder a perguntas de ciências humanas, que incluem história e geografia e ciências da natureza com física, química e biologia. Acho legal, porque são essas outras disciplinas também que ajudam bastante, porque são coisas do nosso cotidiano, que vai estar ajudando a gente um pouco mais. O que nos informaram é que essa prova ainda não vai entrar na contabilização da nota específica, mas é uma experiência que eu creio que veio para ficar. Ao longo dos anos o governo vai colocar todos os conteúdos mesmo, para você ter mais uma resposta positiva e medir realmente o grau de conhecimento dessa escola. E aí o governo vai, com isso, ele vai saber que interferência que ele pode fazer nessa escola, qual o tipo de investimento. O Ministério da Educação divulgou há quase um mês as matrizes das novas disciplinas que serão cobradas na prova. Mesmo com essa demora, a preparação para o exame começa cedo. Na Escola Marília de Dirceu, a professora afirma que os estudos iniciam no primeiro ano e são intensificados até a hora da prova. Uma expectativa muito grande, quanto dos alunos, como da gente professor também, e da escola por um todo, porque essa preparação começa desde o primeiro ano. Então, quando o aluno chega no quinto ano, ele já está bem preparado. Trabalho no quinto ano, voltar com alguns assuntos, introduzir outros. Nós fazemos muitos simulados com os alunos. É toda uma responsabilidade de todos nós, direção, professora, supervisão, alunos, pais de alunos. Eu tenho sempre falado isso, que a escola não pode caminhar sozinha, tem que caminhar com a comunidade. Então, isso vai nos dar um feedback, uma resposta de o que fazer, se essa escola está caminhando num caminho certo ou tem que ajustar questões. Então, isso é que é o mais importante, é adequar as novas propostas da educação. O resultado final da Prova Brasil será divulgado até o dia 31 de julho do ano que vem. Outras informações podem ser obtidas no site portal.inep.gov.br. Confira as vagas de emprego na região. A Samarco oferece oportunidade para o programa Estágio de Nível Superior. As vagas são para diversos cursos, entre eles Comunicação Social, Engenharia de Minas, Geologia e Direito. É necessário estar cursando a partir do quarto período de graduação, com previsão de formatura a partir de março de 2015. Inscrições no site samarco.com. A Prefeitura de Mariana está com inscrições abertas para concurso público. Ao todo, são 170 vagas em diversos cargos. As inscrições vão até o dia 27 de dezembro e podem ser realizadas no endereço eletrônico idecam.org.br ou na própria IDCAM, na Praça JK, sem número, no Centro de Convenções de Mariana. A Prefeitura de Ouro Preto está com vagas abertas para estágio nas áreas de arquitetura, engenharia civil, letras e serviço social. Serão aceitas somente inscrições pelo e-mail assistenciasocial arroba ouropreto.mg.gov.br. O edital completo você confere no site ouropreto.mg.gov.br. Os interessados podem se inscrever até o dia 8 de novembro. Estão abertas as inscrições para a graduação Sanduíche do programa Ciências Sem Fronteiras. As vagas são para 20 países. Para participar, é preciso estar matriculado em um curso de graduação das áreas contempladas para a Bolsa. O aluno precisa ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e ficado com nota igual ou superior a 600 pontos. Apresentar teste de proficiência no idioma aceito pela instituição de destino e ter completado de 20% a 90% do curso. As inscrições seguem até o dia 29 de novembro e devem ser feitas no site. Estão abertas também as inscrições para o Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional oferecido pela Coordenadoria de Assuntos Internacionais da UFOP Acainte para o período de janeiro a julho de 2014. Os alunos interessados devem ter completado pelo menos dois semestres leitivos do curso no qual está matriculado, além de apresentar coeficiente igual ou maior que 7. Os alunos interessados na mobilidade devem enviar os documentos exigidos no edital para o e-mail cainte arroba reitoria.ufop.br. Outras informações no 3559-1192. E o Plano Aberto fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e uma ótima semana! Legenda Adriana Zanotto